Aí galera, veja a roça aí, mostra a roça aqui para vocês verem A roça aqui como é, mostrando para vocês verem Aqui ó, pezinho de coco, mostra para vocês as fruteiras Mostra para vocês verem tudo aí, foguinho de leandre já está aceso Mostra para vocês verem a roça aí, o sítio, as fruteiras O animal está ali ó, mostra para vocês verem aí, viu? A roça toda aí, mostra a natureza para vocês Das fruteiras, de tudo Aí ó, laranja, coqueiro Mostrar para vocês aí a roça todinha aí, os animais estão todos ali para baixo Aí mostrando para vocês aí, coqueiro, bananeira, laranja Tem um bocado de empinha ali plantado Aqui é o foguinho de leandre aceso Ali ó, pé de anador, tem ali também pé de anador Mostra para vocês passo a passo aqui da natureza aqui É um cenário diferente, é gostoso de se ver, né? Quem aqui não gosta de ver a natureza, tudo bonitinho, verdinho, né? Aí ó, as fruteiras aí, mostrando tudo para vocês verem aí As fruteiras, aí os milhos, ó, daqui a um dia Aqui mais uns dois dias já está bom tirar os milhos Comer o milhinho assado, né? Que é bom Aí é mais coqueiro aqui Mais laranja O que não falta aqui é fruteira, ó Vou mostrar para vocês direitinho como é aqui a roça aqui Aí quero que vocês vejam aí Queria você um joinha aí Se você que não é inscrito, se inscreva aí Mostrando para vocês aqui, ó A natureza Aí aqui já tem a lenha, ó Para acender fogo de lenha Que é uma cultura muito antiga, né? Ali está a casa das ovelhas Mostrando aqui o cenário aqui da Da roça aqui para vocês aí, ó Uma fruteira aí Aí aqui é o animal, ó Que o menino vai sair no instante Para Para uma cavalgada ali, ó Aí está aí Ele foi buscar a cela Mostrando para vocês ali, ó Caminhadeira Aí ele está indo para uma cavalgada ali Aí foi buscar uma cela ali Mas daqui a pouco ele já está aí Vai mostrando a areia toda para vocês verem aí Aí aqui, ó Mostrando o cenário da roça para vocês aí Aí galera, ela vai até lá embaixo aí, ó Até lá embaixo a roça aí Aqui, aqui é o barco das ovelhas Aqui é um tanque de cimento Mostrando para vocês outras coisas ali ainda Para vocês verem aí Mas aqui é a área que fica As galinhas aí, ó A área que fica as galinhas Mostrando para vocês verem aí também A área que fica as galinhas Está pouquinho agora, né Que vendeu a metade A ração está muito cara O milho está caro Esperar até as batas aí No final do mês, né Para poder melhorar um pouco Mostrando para vocês verem ali também As ovelhas Estão tudo ali espalhado A área verdinha aí É toda verde Olha lá em cima Está as ovelhas lá Está vendo? Mostra para onde vocês verem aí Olha lá Lá em cima elas estão Aí ali é um pé de tamarino E elas estão lá em cima Pois é isso aí, galera Mostrando para vocês verem aí, né Direitinho A área da roça Vocês vejam a roça aí toda Mostrando para vocês verem aí Valeu aí Dê-se joinha Se não for inscrito Se inscreva no canal aí É isso aí Mostrando para vocês A natureza E aí E aí E aí E aí Tchau.